Nos dias 4, 5 e 6 de outubro acontece a 15ª edição do Cacoal Liquida. Para a gente saber sobre esse cronograma, vamos conversar aqui com a Valdineia Pereira, ela que é gerente administrativa. Valdineia, qual o cronograma para esse grande evento? O Cacoal Liquida, ele começa na sexta-feira, dia 4, às 19h, a abertura lá no Cacoal Shopping. E vai até às 22h. Retoma dia 5, às 10h da manhã, até às 22h. E dia 6, das 10h da manhã, às 20h. O que a população pode esperar desse evento? Pode esperar a melhor oferta, a melhor liquidação da região. E nós estamos convidando toda a população da região para vir participar aqui conosco. E esse ano não tem desculpa para não vir, porque tem os transportes urbanos à disposição para dar 10% de desconto na corrida dentro dos aplicativos. Só colocar o cupom de desconto lá, a CDL Liquida. E já está concorrendo desde o dia 4, 5 e 6, colocando o cupom de desconto, já participa do Liquida. Todos os usuários. Quais as empresas parceiras desse evento? Nós vamos ter, na parte de transporte urbano, o MOB, o POP69, o MUV e o Urbano Norte. E nós vamos ter aí também algumas empresas que estão entrando como parceiro, como a Cicobi Fronteiras, a Cicred, a Lacus Med. Nós vamos ter a CSE na parte de segurança. Então, nós temos a ASDACO que vai entrar com a gente ali para cuidar da parte de bebidas. O nosso calor aqui merece uma atenção especial. Como que funciona para se cadastrar nesse evento? Tem que vir até a CDL? Qual a forma mais prática de poder participar? As empresas interessadas podem entrar em contato conosco através do telefone 3441-267. E a nossa equipe de vendas vai até a sua empresa te informar quais são os estandes que ainda estão disponíveis para que você não fique fora desse evento. Qual a expectativa para esse evento? Nós temos uma expectativa muito boa de participação, não só da cidade de Cacoal, mas também da clientela de Espigão do Oeste, de Rolim de Moura, de Pimenta Bueno, de Ministro André Aza. Então, fica aí o convite à população cacoalense das cidades vizinhas para não marcarem nada nesses dias. Dia 4, 5 e 6 de outubro, você tem um encontro marcado com Cacoal Liquida.